Música Tanto sofrimento assim Até que ela é incapaz de acreditar Que essa vida que tamo a viver É realidade É pura verdade Amor Nós vamos chegar a tua loja É porque é oito bebe Juramos a te Até que a morte nos separa É a calavão que o trepar E a retiço a mim que a me levanta A lá toalá na mude pia Até que a morte nos separa É a calavão que o trepar É a retiço a mim que a me levanta A lá toalá na mude pia 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 E esta é pita, marro com o Porto Picha Niquinawa, anda mano em Nicala Jogo aquela em Nihawa Tudo vai dar certo, eu agarro meu peito Olhando para o céu e penso para o pai do céu Até que a morte nos separa, então calava o cutrepar E a retinto, mim camulevão, a lát Répéu na minha, kokão Até que a morte nos separa, então calava o cutrepar E a retinto, mim camulevão, a lát Répéu na minha, kokão Olhando para a morte, Maracalha no coca O longa a morte, vale igual Olhando para a morte, Maracalha no coca Um gionic como o rocota Um palo como o rotola Home alone Não é pior que o amor 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 Não é pior que o amor Não é pior que o amor Amor Não é pior que o amor Não é pior que o amor Legenda Adriana Zanotto